Líderes em Ação Oferecimento Instituto Trainer de Talentos Onde os talentos são potencializados Olá líderes, sejam bem-vindos ao quadro Líderes em Ação Hoje nós vamos falar sobre um tema um tanto quanto instigante A coragem de dizer o que é preciso ser dito Olhem só Nós vamos falar sobre isso hoje porque eu percebo e eu entendo que Esse tema está diretamente ligado com muitas das habilidades que nós líderes temos que ter Temos que desenvolver ao longo da nossa trajetória com outras pessoas, ao liderar pessoas Então por exemplo, nós sabemos que nós temos que ter uma capacidade de lidar com as emoções no dia a dia Nós temos que ter capacidade para tomar decisões assertivas Realizar uma comunicação clara, objetiva, ou seja, uma comunicação efetiva Precisamos ter a capacidade de ouvir o que as pessoas nos falam Muitas vezes até entre linhas Nós precisamos lidar com o tempo Gerir as atividades do dia a dia de uma forma bem prática, com resultados Nós precisamos lidar com o processo Ou seja, sejam competências técnicas ou comportamentais Nós precisamos mobilizar em prol de um trabalho com resultado No entanto, esse tema que eu trouxe para vocês hoje Ele está ligado diretamente a muitas dessas competências A coragem de falar, de dizer aquilo que precisa ser dito É extremamente desafiador, vocês concordam comigo? Eu digo, há pessoas com mais facilidade de fazerem isso, outras com menos E eu percebo aí pelo meu trabalho com os líderes que muitos têm essa dificuldade Sejam homens e mulheres Por quê? Porque saber falar, né? O que precisa ser dito exige também habilidades Mas eu não digo nem só o saber falar É ter a coragem de fazer isso Porque falar algo que de repente precisa ser dito Não quer dizer que todo mundo vai concordar Que aquilo vai ser bem recebido por todos Ou seja, tudo isso vai nos gerar muitas vezes um desconforto E por pensar que vai gerar um desconforto Talvez a gente pense, ah, é melhor deixar quieto Nem vou falar isso aqui Poxa, não concordo, mas melhor deixar E é isso que muitas vezes vai acontecendo Mas meu convite, o meu trabalho É em prol de desenvolver líderes E eu também, ser líder Mas líder que não seja mediana Nós não podemos ser líderes medianos Nós temos que ser líderes eficazes Aqueles que vão fazer a diferença Que vão poder ser lembrados por algo que foi feito De maneira efetiva Que fez um trabalho bacana Que está longe de perfeição, tá líderes? Talvez você fale, ah, Juliane Mas a gente vai ser perfeito? Nós somos imperfeitos? Não Como líderes nós seremos seres humanos E líderes imperfeitos No entanto, podemos ser líderes muito eficazes Naquilo que a gente faz Nós podemos ser líderes diferenciados Só que para que isso aconteça Muitas competências devem ser mobilizadas E dentre elas é essa coragem De falar aquilo que precisa Porque, ora, vocês serão colocados em situações E isso acontece muito no cotidiano Onde vocês vão ter que se posicionar Referente a uma decisão Que de repente um líder que está acima de vocês Tomou, de repente junto com a alta direção Que vocês vão ter que aplicar Ok, muitas vezes vocês vão ter que seguir aquilo Mas a hora de uma reunião vai ser trazido E é bacana vocês colocarem o olhar de vocês Perante a situação Como que vocês que estão ali diretamente com as equipes Tem como percepção que muitas vezes É diferente do que da liderança Então não é que um é certo O outro é errado de forma alguma Nós estamos ali trabalhando juntos Em prol de um objetivo Mas às vezes o olhar, a experiência Vai trazer uma percepção diferente E aí como líder Nós temos que ter a coragem de dizer Mas não é para virar um embate de forma alguma Mas a gente se posicionar E de repente um líder que está acima de vocês Fala, poxa vida, que bom que alguém falou isso Que alguém teve a coragem de dizer Mas não é falar de qualquer jeito De forma alguma É com respeito É de uma maneira assertiva O que é assertividade? É você falar aquilo que precisa De forma clara, objetiva Mas que diga aquilo que precisa ser dito Mas com respeito Dentro de um limite que a gente não pode ultrapassar Em relação ao outro Com um linguajar adequado Um tom de voz adequado Uma forma de se expressar fisicamente também Se a gente fala o que precisa ser dito Que às vezes é difícil E aí de uma forma que não é adequada A gente vai criar muito mais resistência Porque a resistência já vai vir muitas vezes Mas a forma com que a gente vai falar Faz a diferença Às vezes vocês vão ter que falar algo Para o liderado Alguém da equipe de vocês Precisa ouvir algumas coisas Mas da maneira correta No momento adequado Da forma certa Vocês poderão falar E talvez no momento O liderado vai ficar desconfortável também Não vai gostar muito Mas depois ele vai refletir Vai entender como você falou O que foi dito E absorver Porque tem coisa que a gente precisa trabalhar aqui primeiro Aí a gente leva pra cá Vai processando Então é mente e coração Tem coisa que é racional Que envolve depois o emocional E depois a gente passa a entender melhor Então um líder Que tem a coragem E o desejo Porque às vezes tem coragem E não tem o desejo Então um líder que tem a coragem E o desejo De fazer a diferença Ele vai falar o que precisa ser dito Seja pra alguém que está acima Pra alguém que está no mesmo nível erárquico Isso pode acontecer também com os pares de vocês Mas também com o liderado Que precisa também muitas vezes ouvir o que é preciso Naquele momento Em prol de melhores resultados pra ele Pra empresa como um todo Então lembre-se disso Procurem se posicionar Mas procurem também se preparar pra isso Pra que também vocês possam gerir as emoções Que vão acontecendo ali De uma forma muito aceitável Assertiva O aceitável que eu digo Não é que todo mundo vai abraçar aquilo Mas eles vão passar a ponderar Ouvir Talvez aquilo que vocês disseram Não será aplicado Mas vai ser considerado E vocês serão respeitados também Por ter esse posicionamento Muito bacana Verdadeiro E mostrando sempre Que vocês querem o bem da organização Nós nos vemos líderes No próximo vídeo Até lá Tchau, tchau Líderes em ação Oferecimento Instituto Trainer de Talentos Onde os talentos são potencializados Líderes em ação Oferecimento Instituto Trainer de Talentos Onde os talentos são potencializados Visão de mercado com Rogério Cabral Oferecimento Leve-me Integrar, inovar e acelerar o seu negócio DPO Net Democratizando a LGPD Vilagem Marcas e Patentes A marca que registra Telecontrol Remax A maior rede imobiliária do Brasil e do mundo Bredas Sistemas Tecnologia a serviço da sua empresa Unimed Marília Cuidar de você Esse é o plano Colégio Cristo Rei Construindo o futuro Life Empresas Com a sua empresa sempre Fly Go On A melhor viagem é a próxima Gávea Pousada Dias incríveis esperam por você Amigas do Lar A mãozinha amiga que você merece Assim Associação Comercial e de Inovação de Marília Pierut Studio Produção de áudio publicitário Ruberley Rocha Contábil Grupo SM3 Qualidade em mídia exterior Estúdio Estética Automotiva Som e acessórios em geral Frango de grife Aqui o sabor é melhor do que o cheiro Ótica Férez Que lindo seus olhos aqui C&M Corretora de Seguros Seguro só com corretor de seguros Dudu Aqua Center A escola da família Vidraçaria Amazonas Vidrada em você Música Música Marri